e fala galera beleza hoje eu vou trazer aqui um vídeo de vou falar para vocês com um vídeo maneiro tá certo esse vídeo é vai ser uma especial de 20 inscritos né vamos lá já volto com vocês rapaziada então vamos lá especial de 20 inscritos agradeço muito a vocês por ter batido a nossa meta lá agora vamos rumo a 30 inscritos vamos lá tá ligado sei que a gente né faz vídeo aí obrigado pelos inscritos se meu primo também tá vendo esse vídeo obrigado por ele também por ter me ajudado nos vídeos que eu gravei com ele muito obrigado obrigado por esses 20 inscritos o meu amigo João também estava nesse vídeo muito obrigado por ele também ter gravado aquele vídeo então vamos começar aqui a homenagem de de 20 inscritos primeiramente cadê aqui na parte de bloco cadê eu vou pegar uma lã eu quero pegar uma lã bonita cadê aqui lã eu vou pegar uma lã vermelha para poder combinar com o youtube né que lã é bonita tem que ser vermelha e o outro você fazer de preto então deixa eu começar talvez fica meio cagado aí mas tá bom como é que é mesmo agora esqueci como é que ia o dois e agora lembrei e começar daqui ó dali e aí 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 é homenagem galera ele está meio feio aí mas deixa meu que um ver mais um ver melhor né um y melhor o movimento jack se o eita já tá o y parece uma chave inglesa mas é o y aqui não você ficou feio y eu vou fazer o o o galeta fazendo o que dá pra fazer aqui ó que eu já fiz o i o que é esse negócio aqui sai por aqui ó eita eita E o U Deixa eu só fazer um pouco mais aqui Nossa galera, isso aqui é uma homenagem ao YouTube E o U Agora chegou a parte E o U E o U E o U Agora vou começar a fazer o U aqui Galera, sério Deixa muito like nesse vídeo Se inscreva-se no canal Vamos arrumar 30 inscritos Olha que bonito é isso aqui galera Olha E E se eu tentar fazer mais pra cá Meio que assim ó galera Esse Y Meio que fazer Vou tentar fazer ele meio assim ó Eu vou puxar ele daqui E vou fazendo Puxo ele bem daqui E vou fazendo Eita Agora ele ficou meio parecido com o Y Meu Deus E o U E agora eu vou fazer o B Eita YouTube Meu Deus Parece o S Nossa Ficou parecendo o 6 né Peraí que eu vou fazer um negócio Galera Mas olha isso aqui Aqui já tá ficando Galera Galera Deixa aí nos comentários Sugestões de vídeo pra mim Nossa Agora sim ficou parecendo o B Só eu fechar aqui Pronto Galera Tá parecendo um E né Mas pra mim ficou um B Nossa Ficou muito um B Sério Agora eu vou fazer o E Agora eu vou fazer o E O U B Cadê? Uhul Homenagem ao YouTube Galera Tamo junto E é isso Tchau Deixa sugestões Vamos lá Arrumar 20 inscritos Tchau Mato Helve